Forte abraço família, aí vem música nova com meu mano R7, segura, que é pedrada, valeu? Som de mal. Lente gold, o gold no pote, pro canas é o complemento pro bailão Se segura, tá com o tom do toque, o ronco do cavalo, pobre, o som do paredão Uma bomba, duas bombas, não ataca fogo, e se esbota, não tá aqui, então tá bom Vira o flex, desperta a favela, o apoio desaparece, meu bolão Mas dá respeito à comunidade, os veterano e os pequenininhos Dá licença quem tá de passagem, e cultivo com o nosso sapatinho Vem, nos tocar toleta é sem massagem, quer bafura vai pra longe de mim Os gole nós tomamos Forte abraço família, aí vem música nova com meu mano R7, segura, que é pedrada, valeu? Som de mal. Lente gold, o gold no pote, pro canas é o complemento pro bailão Se segura, tá com o tom do toque, o ronco do cavalo, pobre, o som do paredão Uma bomba, duas bombas, não ataca fogo, e se esbota, não tá aqui, então tá bom Vira o flex, desperta a favela, o apoio desaparece, meu bolão Mas dá respeito à comunidade, os veterano e os pequenininhos Dá licença quem tá de passagem, e cultivo com o nosso sapatinho Vem, nos tocar toleta é sem massagem, quer bafura vai pra longe de mim Os gole nós tomamos Forte abraço família, aí vem música nova com meu mano R7, segura, que é pedrada, valeu? Som de mal. Lente gold, o gold no pote, pro canas é o complemento pro bailão Se segura, tá com o tom do toque, o ronco do cavalo, pobre, o som do paredão Uma bomba, duas bombas, não ataca fogo, e se esbota, não tá aqui, então tá bom Vira o flex, desperta a favela, o apoio desaparece, meu bolão Mas dá respeito à comunidade, os veterano e os pequenininhos Dá licença quem tá de passagem, e cultivo com o nosso sapatinho Vem, nos tocar toleta é sem massagem, quer bafura vai pra longe de mim Os gole nós tomamos Forte abraço família, aí vem música nova com meu mano R7, segura, que é pedrada, valeu? Som de mal. Lente gold, o gold no pote, pro canas é o complemento pro bailão Se segura, tá com o tom do toque, o ronco do cavalo, pobre, o som do paredão Uma bomba, duas bombas, não ataca fogo, e se esbota, não tá aqui, então tá bom Vira o flex, desperta a favela, o apoio desaparece, meu bolão Mas dá respeito à comunidade, os veterano e os pequenininhos Dá licença quem tá de passagem, e cultivo com o nosso sapatinho Vem, nos tocar toleta é sem massagem, quer bafura vai pra longe de mim Os gole nós tomamos